Salve, salve rapaziada, mais um vídeo aqui do Leão Estamos partindo casa Saindo de Ribeirão Pires Cara, tá um frio da pega, patrão Tá aí o meu filho aqui, o Leonardo Dá um joinha aí, Leozinho Dá um leozinho aqui comigo E aí 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 Obrigado E aí O que é isso? 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 O que é isso?